Comecei a ficar nervosa, principalmente desde terça-feira, que caiu a fisca. Faltam dois dias para a competição, que pode mudar a minha vida. Eu estava nervosa, mas foi o que eu falei, eu estava segura, eu estava consciente. Essa competição aqui é mais para a minha avaliação bioquímica. Então eu fugi um pouco do protocolo que eu faço normalmente. Eu não faria um exame bioquímico em competição importante. Mas como essa tinha a preocupação de vaga olímpica, nem nada, então eu pude fazer isso.